Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse lucasandrelli.com Leve sua comunicação para outro patamar agora mesmo. Clique e saiba mais. Todos nós passamos por momentos em que sentimos que nossas energias estão esgotadas. Em que o peso do mundo parece esmagador. E o desânimo se torna nosso constante companheiro. Em meio à correria e o caos do dia a dia, nos envolvemos tão profundamente em nossa rotina que esquecemos de algo fundamental. A nossa conexão com a natureza. Imagine por um momento uma vida sem paredes de cimento. Sem o barulho incansante das máquinas e sem a luz artificial que nos ilumina dia e noite. Uma vida onde possamos sentir o solo sobre nossos pés. A brisa do mar em nosso rosto e o calor reconfortante do sol em nossa pele. Essa é a vida que muitos de nós perdemos. E com ela, perdemos também uma fonte inesgotável de energia e inspiração. O sol não é apenas uma estrela distante. É uma força poderosa que nos alimenta com sua luz e calor. Cada raio que toca a nossa pele nos traz vida. Nos rejuvenesce e nos lembra de que somos parte de algo muito maior. A natureza não é apenas um cenário bonito. É um ser vivo que respira, se move e sente. Assim como nós. Se você se sente cansado, desanimado e desconectado, talvez esteja na hora de fazer uma pausa e se permitir um reencontro com a natureza. Não se tranque em sua casa, cercado por paredes e telhados. Saia. Sinta o mundo ao seu redor. Mergulhe seus pés na areia. Sinta o sal do mar em seus lábios. Respire o ar fresco da montanha. Ouça o canto dos pássaros ao amanhecer. Permita-se ser envolvido e revitalizado por essa energia pura e poderosa. Não estamos falando apenas de recarregar as baterias. Estamos falando de uma reconexão profunda com a essência da vida. Ao nos afastarmos das distrações e do ruído da vida moderna, podemos ouvir novamente a voz suave e sábia da natureza, que nos fala sobre equilíbrio, paz e propósito. A vida moderna, com seus avanços e conveniências, nos trouxe muitos benefícios. Mas também nos distanciou de uma fonte vital de bem-estar e alegria. Reencontrar essa conexão não é apenas um luxo. É uma necessidade para nossa saúde física, mental e espiritual. Então, da próxima vez que sentir aquele vazio ou aquela sensação de exaustão, lembre-se de que há um mundo lá fora, esperando para te abraçar. Um mundo onde você pode se sentir vivo, rejuvenescido e inspirado. Um mundo onde cada onda do mar, cada folha que cai, cada raio de sol, pode lembrar de quem você realmente é e do que é verdadeiramente importante. Desafie-se a sair da sua zona de conforto e mergulhar na magia da natureza. Ela tem o poder de curar, renovar e inspirar. E quando você se permitir sentir essa energia, vai descobrir que, na verdade, nunca esteve sozinho. A natureza sempre esteve lá, esperando por você, pronta, para te acolher e te fortalecer em cada passo do caminho. É hora de se reconectar com a mãe natureza. É hora de se reconectar com a sua verdadeira essência. Eu sou o Nando Pinheiro. Obrigado por ouvir até aqui. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Gratidão. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição e links na descrição. Obrigado.